Deus me mandou parar o carro. Sem Deus me mandou parar o carro para te dizer esta mensagem. Para te mandar esse aviso. Antes que o dia termine, que esse dia termine, um anjo do Senhor vai te visitar. E só você que recebe, que crê na visita deste anjo, escreva aqui, anjo do Senhor. Venha me visitar. Escreva aqui, meu anjo. Pai, escreva. Anjo do Senhor, venha me visitar. Curta esse vídeo. Compartilhe com mais pessoas. Diga, um anjo de Deus vai te visitar hoje, creia. Te inscreva aqui no canal, clica no sininho, na palavra a todas. E a partir de hoje, comece a acompanhar esse canal. Todos os dias, há profecias e bênçãos diárias para você. Que Deus te abençoe.